É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da luz Quem é essa mulher Que tem uma despensa mulher Quem é essa mulher Que tem uma despensa mulher Quem é essa mulher Que aceitou na alta sua luz Quem é essa mulher Que tem uma despensa mulher É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da luz É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da luz É Maria, a Senhora da luz É Maria, a Senhora da luz Quem é essa mulher É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Mãe de Jesus É Maria, a Senhora da luz Mãe Jesus, é Maria, a Senhora da Lua, é Maria, a Mãe de Jesus, é Maria, a Senhora da Lua. Mãe Jesus, é Maria, a Senhora da Lua, é Maria, a Senhora da Lua. Mãe Jesus, 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 é Maria, a Senhora da Lua.